Oi, eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente voltei aqui, voltei com a minha cara aqui pro canal, né? E é isso aí, né? Voltamos com tudo agora oficialmente. E estamos aqui com a Joy, que alguns meses se passaram dessa barriguinha, né? Que vocês, se vocês não assistiram o episódio passado, por favor, vá lá assistir e depois você volta aqui e assiste. Ela ficou grávida, fez lá os Paranauê pra ficar grávida. E, então, passou alguns meses, alguns meses se passaram e ela já está em trabalho de parto. Ela tá aqui morrendo de dor. E vamos esperar aí, porque ela vai ter um... Ela não vai pro hospital, tá? Ela não quer ir lá, porque ela é uma fada. Ela sabe que todo mundo vai ficar olhando pra ela, então ela vai sofrer em casa, sozinha. E vamos esperar aí, é... Comprar... Na verdade, não vamos esperar, né? Vamos comprar aquele Moisés que tem pra ela dar a luz. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Vamos colocar nesse quarto, que vai ser o quartinho, né? Do bebê. Na verdade, deixa aqui, ó. Assim. Aí a gente vem aqui e dá... Dá a luz, né? Tem o bebê. Ai, gente. Finalmente o bebê dela nasceu. Finalmente não, né? Só passou um episódio e ela vai aqui sozinha. Coitada, a mulher dela nem deu bola pra ela. Ai, vai ter o bebê. Ai, gente, que fofo. Quer dizer, deve ser uma dor do cão, né, gente? Gente, o cara limpando aqui. Acho que foi que a bolsa dela estourou. E... Ela vai ter o bebê. Travou tudo. Ah, porque, né? Um menino... Gente, eu vou pesquisar um nome de menino de fada diferentão e já volto, tá? Gente, eu gostei desse nome Finn aí. Não é tão diferentão, mas é bonitinho, né? Então é Finn Falcon B, que é o sobrenome dela. E é um menino. Eu queria uma menina, vou confessar. Mas é um menino e vai ser um menino e ponto final, né? Joy e Wonderful Wins tiveram um bebê. Ai, ai. Então esse é o pai, né, gente? Esse que é o pai. Aqui o bebê tá chorando já. Vamos alimentar? Cadê a Joy, minha filha? O que você tá fazendo? Aí aqui ela tem o ofizinho. Bebê novo. Nenhum momento da vida de um sim é mais feliz do que o nascimento de uma criança. Ai, que fofo. Vai lá cuidar da sua criança. Que ela tá esperneando. Meu jogo tá sem nem sonho. Sem som nenhum. Eu tenho que arrumar, só que eu sempre esqueço, gente. Sempre esqueço. É, de arrumar no off, né? Ai, ela tá aqui. Vamos fazer, né? Ela também conheceu o filho. Porque é pra ele ser o filho dela também, né? Só que colocou como se fosse do Wonderful Wins. Mas eu edito no cas.fuleditmode, meu filho. E vai ser filhinho dela também, da Irene. Que ficou brava, né, gente? Porque, né? Ela fez uma inseminação sem falar pra ela, porque eu esqueci de contar. Eu acho que vou até agora. Pera aí, deixa eu ver aqui. Será que não dá? Ainda não dá pra mexer pelo MC Command Center nele. Mas quando ele virar bebê, a gente tenta. Gente, os dias de bebê dele, assim, que agora ele é um recém-nascido, né? Os dias de bebê dele, nós iremos ficar bem pouco, sabe? Pra gente já ir pra criança e ver como que é uma criança fada. Então, vão ser bem poucos dias. E aí, ele já vai pra uma criança por isso mesmo, tá? Porque eu quero que seja uma série curta mesmo, tá? Não quero que seja uma série longa. Então, a gente vai encurtar bastante as coisas, né? Vamos fazer como se o tempo tivesse passado. E a gente foi acompanhando essa família. A Halia Opunui quer vir passar o tempo, só que acabou que desligou, né? Mas eu não ia deixar ela vir passar o tempo, não. Então, o bebê ainda tá chorando. O que que aconteceu? Ajuda ele aqui, ajuda ele. Meu jogo tá meio travado, estranho. Fazer careta. E a Joy, deixa eu ver como que tá aqui a magia. Ela não chegou lá no nível 10, né? Gente, deixa eu ver aqui. Ela não chegou ainda. Tá quase. Vou fazer ela praticar coisa de fada, pera aí. Fada e magia. Praticar magia de fadas. Depois ela vai vir aqui, relaxar. E vai entrar aqui. Gente, imagina tá nessa jacuzzi com essa vista perfeita, maravilhosa. Nossa, meu jogo tá bem travado. Estranho. Porque ele não é assim. Ah, é porque tá no 3. Mas não sei, eu tô sentindo ele dando uns lagzinhos, assim. Não sei. Eu acho que tá alguma coisa. Não sei. Se é mod desatualizado, né? Eu tenho que atualizar meus mods. Mas olha essa vista, gente. Olha isso. E essas casas lindas desse save aqui. Tá tudo na descrição, gente. O mod tá na descrição que eu uso de fadas. O save. Sempre deem uma olhada que eu deixo indicações pra vocês nas descrições. Então, é isso aí. É a minha dica, tá? Então, ela vai aqui tentar chegar no nível 10. Só que tá demoradinho, hein? Parece que nem sobe o negócio. Agora tá subindo. 92. Ai, meu Deus. Tô muito ansiosa. Vamos pedir pro mordomo fazer uma comidinha pra gente. Serviço de mordomos. Designar tarefa. E preparar uma refeição. Ele vai preparar a refeição porque os bolos estão podres. A gente vai limpar aqui, né? Ih, o que eu queria pegar também? Ah, tá aqui. Tá aqui. Então, não precisa. Porque tá suja a casa, né? Vou limpar. Vou limpar aqui. Passar aspirador. Ai, que lindo esse detalhe, né? Gente. Muito bonito. Nossa, o mordomo da residência não conseguiu executar a tarefa. Conceda mais tempo pra que ele termine... Por quê? Mas tem um monte de bancada aqui livre. Não tem. Esse mordomo tem a preguiça de trabalhar. Eu tô achando isso. Cadê a Joy? Nada ainda do nível 10? Nada. Ei, Joy, sou eu. Viham, você quer ir ao encontro com... Viham, você não entendeu ainda? Você não entendeu que nós não estamos... Não iremos mais namorar você? Tá bom, Viham? Tá bom? Agora somos apenas amigos. Apenas. Nada mais, nada menos. E vamos... Ela já entrou, nem vi. Mas deixa eu ver quantos por cento o nível dela tá. 92 que deve estar. 92. Mulher. Mulher. Não tá subindo, gente. Igual o episódio passado. Lembra que eu fiquei mó tempão pra subir o negócio? Parabéns pelo novo membro da família. Obrigada. A Iris tá aqui. Não sei. Olha que lindo esse negócio que ela tem em volta dela. Ela tem esse negócio aqui. O que que é isso? Pedra de glimmer. Olha. Destruir pedra. Oxi. O que é isso? Será que é daqui? Curiosa. Vamos destruir pra ver o que que é? Já imaginou? O mundo acaba. Quer mesmo destruir essa pedra? Você sempre pode pedir outra para três simsábios do reino mágico. Ah, não. Não vou destruir, não. Não vou. Meu jogo, ó. Tá bem ruim. Gente, então. Pera aí, né? O cara não fez a comida? Não fez. Então limpa aqui, né, minha filha? Você não vai comer comida ruim. Ele não faz comidas. Então a Joy mesmo, a Joy, vai fazer tacos de forno. O bebê tá dormindo. E vamos ver se vai aumentar esse nível aqui, que eu acho que é algum bugzinho do jogo. Olha, ele tá até estranho aqui. Nunca aconteceu isso comigo aqui, ó. De ter esse trem aqui. Mas, né, fazer o quê? Vamos ter que fazer por meio de cheat, eu acho, sabe? 93, tá aumentando. Tá aumentando devagarinho, mas tá. Então não vamos fazer cheat, não. E, que mais? Que mais? Que mais? Ai, gente. Elas são tão bonitinhas juntas. Elas acabou de assar um forno, então a Joy não vai precisar cozinhar, não. Só elas comerem aqui um bolo. Vamos comer um bolo. Deixa eu ver o aniversário delas, inclusive. Ah, ela vai demorar ainda. Ela vai ser idosa. Isso, ela vai ser idosa. Porque ela tem carinha de bebê. E a Joy vai ser uma adulta. Ela tem tanto carinha de bebê, ela parece mais nova que a Joy, né, gente? Olha aqui. Vira pra mim, minha filha, querida. Mas, olha, ela tem uma carinha de bebê, né? Mas ela vai virar véia já. Mas vai demorar ainda. Deixa eu ver aqui. A Joy vai comer nada de alcançar o nível 10. Nada ainda. Vamos ver quanto falta. Ai, não tá dando pra ver. 95. Falta 5%. Então ela vai comer e vai vir aqui. E vai abrir. E vai ler de novo, né? Até a gente alcançar. Falta pouca coisa. Pouquíssima. Vamos estudar bastante imagina de fadas. E aí a gente, na verdade, do mod, só vai faltar mesmo escolher mais desses negócios aqui, ó. Que agora eu não posso escolher porque eu tô sem. Mas só vai faltar isso, né? Mas a gente já explorou bastante coisa. Não precisa explorar tudo. O básico a gente explorou, né? Os feitiços e tudo mais. Então já tá ótimo. Já tá terminando a série. Mais um ou dois episódios. Eu quero já que no próximo episódio o Baby seja criança. Eu queria que nesse episódio ele já envelhecesse por um bebê. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Um bebê dura dois dias, eu acho, né? E ele já tá chorando? Ah, Eri, já que você não tá fazendo nada... Vem aqui cuidar do bebê. Ele deve tá com fome. Ah, é fralda suja. Gente, meu jogo tá dando umas engasgadas, sabe? Ele não tá liso, liso, liso. Tem que ver isso daí. A Joy voltou a estudar. Agora eu acho que ela vai, gente. Agora ela chega ao nível 10. Vamos ver. Vamos deixar aqui, ó. No rápido pra gente ver. Olha, a Eri já atingiu o nível 2 de habilidade de criação e educação. Que legal. E ela foi mimir, né, gente? Foi dormir. Vou deixar o negócio aqui pra o mordomo ver se ele ajuda a limpar. Que ele não tá ajudando não aqui, esse mordomo. Mas foi. Mas, tria mágica. Joy dominou a magia das fadas dela. Nenhum encantamento fantástico ou truques capixosos estão fora dos limites para ela. E qualquer feitiço lançado certamente terá sucesso. Embora esteja... Falei errado. Embora esse seja o pico da habilidade de magia, não é o fim da jornada dela como fada. Ainda existem muitos feitiços para aprender, habilidades para desenvolver e formas para alcançar. Real isso. A gente só maximizou a habilidade de forma de fada. Ainda temos os benefícios, mais uns 3, 4 benefícios e muitos feitiços para aprender. Mas esse não é mais o foco da série. Porque a gente aprendeu alguns e só pra gente ver mesmo como que é, né? Então, gente, vamos fazer ela dormir. Não precisa porque ela não precisa dormir à noite, né? É, então vamos deixar... Ela praticando magia para aumentar o XP dela e a gente poder escolher mais coisas, aprender mais coisas, mais feitiços ou aquele benefício. Praticando a magia de fadas, dizem que não, né? O que ela ficou assustada? Ah, com fogo! Gente, da onde que acontece tanto fogo que eu não vejo na nossa casa que não é, né? Gente, já tinha aumentado tudo, só que diminuiu. Olha que ódio que eu tenho. Então, eu vou aumentar aqui, que é aquela esquema que a gente faz. Tinha aumentado tudo. Até apareceu aqui que tinha aumentado tudo. Então, não é aqui, né? É aqui. Vamos escolher benefício? Mentor mágico, musa ou poeira curativa. Então, você é um mentor mágico que vai ajudar muito aí quando o baby dela crescer. Para a gente ser o mentor mágico dele. Então, acorda, minha filha. A Aire ainda está dormindo? Ir? Ai, ela dormindo casinha dela para fora, gente. Mentor mágico, vamos escolher essa habilidade. Ir? Joy está pronto para inspirar uma próxima geração. Ela será uma ótima professora e uma fantástica mentora da magia. E já vamos acordar a Aire. Para ela comer e já guardar esse bolo, na verdade, né? Porque senão vai estragar. Porque aqui está estragando tudo. E a casa está limpa, pelo jeito, né? Pelo jeito. Porque do nada essa casa fica muito suja. Tem só duas pessoas morando aqui. E vamos treinar um violino? Vamos treinar só para elas, né? Não tem muito o que fazer. A magia dela está ok. Ai, mas ela está muito desconfortável. Não vamos poder treinar nada, não. Ela está com fome e precisa ir no banheiro. Então, depois que ela fazer tudo isso, a gente vem treinar aqui com um violino. Gente, ela começou aqui a tocar violino. Olha que fofinha. Olha os dentes dela muito sujos. Nossa senhora, vamos ter que escovar esses dentes depois. Cadê aqui? Escovar os dentes? Ai, gente. Desculpa pelo atraso do vídeo de hoje, né? Não sei se vocês sabem. Meus vídeos saem às 6 horas. Porém, hoje algum abençoado ficou a tarde inteira. Batendo, batendo, batendo. Cortando grama. Daí, quando parava para cortar grama, voltava a bateção. E não dava para gravar vídeo assim, né? Então, me desculpem pelo atraso. Mas, pelo menos, vai sair, né? Pelo menos. A Joy recordou, né? A princesinha. Mas, vai vir aqui comer? Vai ali comer? E depois, ela precisa conversar. O social dela está bem baixo. Vamos conversar com a Aire um pouco, né? Que, pelo jeito, elas não conversaram por um tempinho aí. Vamos expressar felicidade. Entusiasmar-se. Vamos assistir ela ali tocando bem mal. O piano. O piano. Ai, gente. O violino. Inclusive, elas nunca usaram essa mesa aqui, né? Essa sala de jantar lindíssima. Olha, pense, gente. Você está jantando. Você olha para o lado e... Essa visão. Nossa Senhora, gente. Deve ser maravilhoso morar num lugar assim, né? Vocês que moram perto de praia. Como que é? Acho que a única coisa ruim é que com a maresia. Sei lá assim que se chama, né? As coisas, elas enferrugem o mais fácil. Acho que a única coisa ruim de morar perto de praia deve ser isso, né? Vi, Han, quer vir passar o tempo. Tudo bem. Ok, a gente já apresenta o nosso filho. Ele entende de uma vez por todas que a gente não vai namorar com ele. Só se ele quer fazer um trisal. Aí talvez seja uma opção. Ó, ele já chegou aqui. Vamos, ó. Conversar, valorizar o momento. E vamos mostrar para ele o bebezinho. O fim. Não é um nome tão diferentão, né, gente? Porém, eu gostei. Achei bonito. Acho que combina com uma fada. E já vamos envelhecer também ele. Porque já deu dois dias que ele está como um recém-nascido. Já está ótimo, né? Está ótimo. Já, já dá para ser um bebê. A Joy também está com os dentes assim. Não sei como o Ferranca aí não encontro com ela, né? Porque não está muito bonito o negócio, não. Então, daí, depois de tudo, vamos fazer ela escovar os dentinhos. Parem de conversar. Vai lá mostrar o teu fio para ele. Será que ele vem? Porque eu acho que é do berço. Do berço fica bugado e não mostra. Ai, ele está chorando. Calma, meu filho. Você já vai virar um bebê? Ai, ele está vindo. Não, não veio. Ai, não sei. Então, bugou aqui. Bugou o negócio. Vou ter que reiniciar ela. Ai, eu odeio quando ele tem que reiniciar. Vamos alimentar. E também, trocar a fralda, né? E o mordomo, gente, é o quarto dele, né? Eu quero saber onde esse bebê vai ficar. Eu acho que eu vou ter que destruir essa sala linda. Linda, 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 linda. E fazer um quarto de bebê, de criança, né? Quando ele crescer. Ai, que pena, né? Porque é muito bonita essa sala aqui com esse piano e tudo mais. Infelizmente, vai ter que ser assim. Porque aqui só tem mais dois. Não tem o que fazer, né? E o que eu ia falar pra vocês também. Você já envelheceu ele, minha filha? Vem envelhecer aqui, ó. O que ela está fazendo aqui? Alongando. Não, você vai envelhecer teu filho. Vem envelhecer ele. Vamos ver como é que ele vai ser. Envelheceu. Vamos. Uma, duas, três. Ele vai ser um anjo angelical. Bebês angelicais são serenos e tranquilos. Ai, que bonitinho. Vamos ver como é que ele é a carinha dele. Pra ver com quem que ele é parecido. Ele tem o olho verde. Acho que a Joy tem o olho verde. Oh, olha aqui pra nozes. Olha pra nozes. Cheio de brilhinho. Com as asas da mãe atrapalhando. Gente, ele é bem bonitinho. Ai, meu Deus. Quando arrumar vai ficar muito fofinho. Acho que o episódio que vem eu arrumo, tá, gente? Daí eu vou arrumar ele. Daí a gente joga com ele um pouquinho. Bebê. Daí já no próximo episódio. Criança e último episódio. Ponto final. E é isso aí. Ai, gente. Muito fofo. Será que ele vai ser fadinho já quando ele crescer? Ou vou ter que fazer ele se transformar? Vou ter que pesquisar essa. Porque eu não sei. Que eu não sei mesmo. Vamos aninhar. Vamos cuidar dessa criança. Que ela sempre quis. Vamos limpar ele. Que ele deve estar sujinho. Vamos ler um livro. Vamos cuidar dele, né? Tata Suya Watanabe. Acho que a empregada está roubando o dinheiro da minha gaveta. Mas ela não admite isso. Eu só quero que ela limpe a casa. Você acha que eu estou sendo paranoico? Sim. Eu acho que você está sendo paranoico, meu filho. Essas acusações são graves. E você tem que ter certeza para fazer, né? Ai, gente. Ele é muito fofinho. Felicity de Fluxus. Foi adotada pela família Fabulus. Ai, que bom. Que bom que ela foi adotada. A gente podia adotar mais uma criança, né? Só que a gente teria que se mudar para uma casa maior. Vocês não acham? Porque se a gente for adotar mais uma criança... Essa casa é linda. Porém, maravilhosa. Olha só, gente. Perfeita para uma fada. Mas se a gente quer adotar mais uma criança. E com o fim. E com o mordomo não temos lugar, né? Então pode ser que complique. E aí a gente vai ter que fazer essa decisão para ela. E aqui... Nossa, ela ainda está tocando, gente. Que nível que ela já está. Deixa eu ver aqui. Cadê? Violino. Nível 1 ainda. Nossa, tocando faz tanto tempo. E ainda está no nível 1. Fazer ela escovar os dentes. Vai lá escovar os dentes. Depois você volta a tocar piano. Vai lá ver, na verdade, o fim, né? Não vai tocar violino nada. Vai lá ver como que o fim ficou. Vamos ver aqui. Conversar mais. Conhecer o fim. Que ele é teu filho também, tá, querida? Vamos abraçar ele. Vamos mudar as relações dele por MC Command Center para ela ser a mãe também, né? Eu não sei mexer nisso, mas eu vou tentar, tá, gente? Meu Deus, ele é bagunceiro, hein? Já está fazendo bagunça aqui. Deixa eu arrumar aqui e ver se eu consigo. Ai, gente, não dá. Acho que eu vou ter que fazer, porque como ele já tem um pai, eu vou ter que fazer pelo... Eu não sei se vai dar. Se vocês sabem como editar isso, gente, dá uma ajuda aí e fala. Porque ele tem um pai invisível, né? Só que eu quero que tenha a mãe biológica, que é a Joy, e a mãe adotiva, que é a Airi. Então, eu queria saber se tem como arrumar isso pelo MC Command Center. Eu vou tentar pelo caso normal, mas acho que não dá. Olha, não dá. Membro da família, não é possível editar. Ah, queria que vocês me ajudassem aí, gente. Se tiver como. Como eu fui lá no MC Command Center, só aparece vó, tia e irmã. Bom, gente, com ele fazendo essa baguncinha aqui, eu vou terminar o episódio. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like e me ajudar aqui a escrever comentários. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E também ativa as notificações para eu não perder nenhum vídeo. E se você puder, me segue no Insta também. Nos vemos amanhã e tchau!